É hora de Ander no Feminíssima e semana passada nós mostramos as calças térmicas para vocês, que foi um sucesso, né, Ana? Foi um sucesso e esgotou. Esgotou, não tem mais, quem comprou, comprou, quem não comprou, infelizmente não vai comprar mais, então, ó, prestem atenção no que nós vamos mostrar hoje, porque Ander é assim, entrou o produto novo, sai no outro dia, porque além do produto ser incrível, uma qualidade excepcional, não é, Ana? Que é super cuidada, assim, direto pelo olhar da Ana, da Denise, vocês têm também preço de fábrica. Ó, eu já tô com meu casaco tédio médio, igual o da Ana. Ana, entraram os tédios pretos essa semana e qual é o valor deles? O mais caro, vamos dizer. O mais caro é o longo, que tá R$ 299,90, o médio, que é esse que a gente tá usando, R$ 269,90, e o curto, que é R$ 259,90. Reparem, pra quem acompanha preços, olha nas lojas, é um terço do valor normal, não é? Então, quer um TED? Corre, semana que vem tem o Rosa, já tá recebendo, aceitando encomenda, não é? Já está. Reserva, não é nem encomenda, é reserva, porque daí assim que sai, já são entregues, não é? A gente já avisa imediatamente. O azul celeste, que é maravilhoso, que pra mim é aquela cor assim, tá maravilhosa. Também tem ainda? Tem ainda nos tamanhos P e M só. Então tem que correr, né? G e G já foram. Tá, e hoje, gente, a gente trouxe mais uns bestsellers da Ander, que é o térmico. Esse aqui tem que cores, Ana? Esse tem no cereja, que é esse aí, tem o turquesa e tem o roxo. E os três são lindos de morrer. Eu adoro esse contraste, a gente ainda estava falando, porque a Júlia tá com o casaco caramelo. Tu colocar o caramelo ou o marrom com o azul turquesa fica lindo. Lindo. Não é? Essa cor também entra com tudo e eles são super quentinhos, gente. Tem esse fecho aqui, ó, que tu pode usar de gola alta ou de gola V, tá? E é super quentinho e tem pras crianças também, não é? Tem pras crianças. Quase esgotado também. Quase esgotado. Aqui tem... Quanto é esse aqui, Ana? Esse tá R$129,90. Então, quer um térmico? Corre e liga pras gurias. E essa aqui é uma básica com o bolsinho canguru. Ela é perfeita pra fazer essas bases pretas, com uma calça preta e um TED por cima. É bárbara, não é? Ah, é maravilhosa. E assim, ó, gente, ela é perfeita também, eu que adoro caminhar na rua, pra tu colocar o celular, que daí tu não sai com bolsa, tu tem esse bolsinho aqui na frente. Maravilhosa. Foi feita pensando nisso. Pensando nisso, não é? Exatamente. Então, assim, pra quem quiser adquirir os produtos da Andê, é só entrar em contato com as meninas pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou então ir no showroom da marca que fica ali na torre do Lindóia Center. Do Shopping Lindóia. É Lindóia Center. É Shopping Lindóia. Shopping Lindóia, não é? Mas as gurias entregam na sua casa também. Então, corre. Aviso de amiga, hein? Porque Andê, assim, não correu, perdeu.